O papelão tá na pista, é o Esquisa Tomou por fora, fez a segunda curva, segurou, deu uma leve tremida por ali, mas ainda não perdeu, não queimou a sua volta Já direto na curva 3, vem pra outside number 4, vai sair ali lançado, fecha e visa, fecha Toda a sequência da curva, pra fechar agora de frente do público, cadê o barulho? Família Reis e entra O papelão tá na pista, é o Esquisa Tomou por fora, fez a segunda curva, segurou, deu uma leve tremida por ali, mas ainda não perdeu, não queimou a sua volta Já direto na curva 3, vem pra outside number 4, vai sair ali lançado, fecha e visa, fecha Toda a sequência da curva, pra fechar agora de frente do público, cadê o barulho? Família Reis e entra Carro, com o assento ali do lado direito, é raiz, é drich na veia Cadê chega direto na sequência da curva 3, contei um ângulo interessante, não perdeu em nada A angulação interessante, vai sair direto na 2 novamente, vem direto na frente do público Eita que eu já vi Esquisa vai na perseguição, lotos diretos na sequência da curva 2 Tentam sair ali devidamente lançado, faz a aproximação da sequência da curva 3 Tentam saindo ali do público para quem, não perdeu em nada Segurou Bem emocionado Saiu vontade e mais um ponto Para o pneu Eu adverto Papelão na primeira curva Não pode errar Está na mão do piloto Tem que pontuar De forma categórica Para se manter dentro do jogo Aí é difícil Aquele é difícil Aquele é azul Aquele é azul na BMW Toda vida aparece o carro da polícia Vindo logo atrás Eles estão indo ali para a penúltima outside zone Aquele é que vai criando mais proximidade Do canal vendo um traçado muito fluido Sem muita conexão Hoje vai para a manhã Henrique vem criando aí em proximidade A gente vem acompanhando por completo as zones Mantendo o carro na linha Inside grip muito bem atingido Touching goal Piloto bem metódico Digamos assim Vem aí agora Último touch goal E vem para a última outside Então agora ela vem criando em proximidade A gente vem criando o máximo de proximidade É a final É a categoria light Minutos muito próximos Não podem queimar ali na sequência Logo na parte Na cruz Vai set atingou Chega para o contorno É a curva 3 Tá valendo é a final É a última passada para esses pilotos É a definição Vale o prêmio máximo Na categoria Alarquilão Brasil Faz barulho alemão É a final da night A asca na primeira curva Para você acompanhando direto lá no telão Chega direto na curva 2 Vai tomar cuidado Ai quase que pega por ali O pneu O pneu O pneu gritando no limite Na curva 3 Para 4 Para fechar a proximidade E quase no porta a porta O lance ali no fã O pneu que veio Carimbando e durando Fazendo exatamente A ocupação das ondas Propou as 3 Tá bom Nossa ele errou ali o copo Vem muito forte Para a sequência E agora Já se aproxima da curva No retorno Alão Brasil Alão Riz e Treck Para aplaudir E ver no final dos fãs Não a sua passagem Então o pneu Vai ser Gustavo Cotto Espeguei vocês Nas piadas De ser o direito de Mazzac Que vai ser E não ver O pneu Gustavo Cotto Vem de líder E o pneu Vem de direto E não Intentando Que a proximidade Acaba perdendo Um pouco de ângulo Dá um tap ali No touching bone Vem tendo muito A proximidade O Sabo Cotto Vem com muito ângulo Uma linha bem fluida Sem muitas correções Para fechar na volta Salve a espinão Antes da também comigo Sobe o fumação Ai 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 Eu quero dar salva de palmas Para os nossos discípulos Passarem Para a gente Para a gente Para a gente E aí 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 É a disputa do terceiro lugar 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 O terceiro lugar É a disputa do terceiro lugar É a disputa do terceiro lugar